É, se um dia a miséria fez morada na goma Hoje não faz mais, graças a Deus a família tá bem Fui quebrando as barreiras, furando o bloqueio, o mal foi a lona Maloqueiro de fé, cheguei do jeito certo, sem ferir ninguém Hoje a letra O vai nos traje, que é brilhante o rasante Não é questão de ostentar, mas assim eu me vejo elegante Semeiei com suor, veja só, adubei com funk Pra colher a meiota que deixa uma louca mais interessante Pra colher a meiota que deixa uma louca mais interessante Ah, por que Xanilson? Sabe? Várias mina aqui, nunca teve afim, hoje dá pra mim É, uma condição, piquei de patrão, dizendo me amar Tentar me iludir, jogo pacotinho no meu bigodinho Que é de terrorista, eu me tapi, boto pra ralar Vai, várias mina aqui, nunca teve afim, hoje dá pra mim Uma condição, piquei de patrão, dizendo me amar Tentar me iludir, jogo pacotinho no meu bigodinho Que é de terrorista, eu me tapi, boto pra ralar Que é de terrorista, eu me tapi, boto pra ralar Se um dia a miséria fez morada na goma Hoje não faz mais, graças a Deus a família tá bem Fui quebrando as barreiras, furando o bloqueio, o mal foi a lona Maloqueiro de fé, cheguei do jeito certo, sem ferir ninguém Hoje a letra O vai nos traje, que é brilhante o rasante Não é questão de ostentar, mas assim eu me vejo elegante Semeei com suor, veja só, adubei com funk Pra colher a meiota que deixa uma louca mais interessante Pra colher a meiota que deixa uma louca mais interessante Ah, por que chama isso? Sabe? Várias mina aqui, nunca teve afim, hoje dá pra mim É uma condição, piquei de patrão, dizendo me amar Tenta me iludir, joga um pacotinho no meu bigodinho Que é de terrorista, eu me tapi, boto pra ralar Vai, várias mina aqui, nunca teve afim, hoje dá pra mim É uma condição, piquei de patrão, dizendo me amar Tenta me iludir, joga um pacotinho no meu bigodinho Que é de terrorista, eu me tapi, boto pra ralar Que é de terrorista, eu me tapi, boto pra ralar Então essa é a visão, tamo junto, Deus abençoe o coração de todos vocês Só passei pra deixar aquele grande sal